Fala gurizada, bem vindos ao canal Viver Games, eu sou o Bebê e hoje estamos aí no BNG Drive. Hoje a brincadeira é com o nosso fuscão preto turbinado. Ele tá nitrado também, né? Nós vamos rodar no meio do trânsito em alta velocidade, fugindo da polícia, né? E é isso aí, se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, se inscrevam no canal, deixem um like, acionem o sininho de notificações aí, né? E compartilhem o vídeo que ajuda muito o canal a crescer e se envolver, beleza? E vamos nessa, vamos ligar o nosso fuscão. Aí, fuscão ligado. Vamos botar a nossa primeira marcha e vamos embora. Pra nós não existe sinal vermelho, não existe amarelo, não existe nada, a gente aqui manda no trânsito. Ah, filho da mãe, me fechou. Dá pra lá, polícia. Não sei o que vai pra onde. Olha, a polícia resolveu vir atrás. Ah, vamos dar o nitrox aqui, né? Ali é 200 por hora com o fuscão. Nossa! Eu não acredito. Não. Uh, a polícia passou reto. Vai, 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 vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Eu não tava esperando que ela passasse reta, achei que ela ia dar no meio da gente. Beleza, ativei o nitro. Aquela hora a gente saiu de lado porque não funcionou direito a minha redução de marcha. Esse que foi o problema. Então as rodas traseiras elas deram uma travada e aí acabou rodando o carro. Só provocando. É bem capaz que o prisione vai me pegar assim. Ah, tá faltando uma cesta aqui. Cada redução eu estouro nesses caninhos. Ai, 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 não quebra, não quebra, não quebra. Essa aí tá inteira. Não entortou o volante, tá de boa, tá de boa. Achei que ali eu ia tomar no meio. Que isso? Uau, o Fusca saiu de frente. Inacreditável aí. Bom, o volante tá bem torto, mas dá pra rodar. Isso faz parte. Ah, de novo. Arbaridade. O Fusca tá saindo muito. É, mas na parecida não é da felicidade. Nossa, a gente tá com a frente bem amassada. Estamos a 160 cantos por hora. Tá bom, faz parte. Só por que você não tá com nada. Ai. Nossa senhora. Ai, entrei rápido demais. Ah! Ah! Ah, é, tá bom, vamos pegar, beleza mais uma rodada, vamos preparar e vamos lá Então tá, gurizada, preparava a próxima rodada, eu aumentei o número de carros, tá, trafegando e consequentemente o número de polícias também Então agora a coisa vai ficar ainda mais complicada e descobri um jeito de aumentar também um pouquinho a inteligência, né, da polícia Vamos ver se vai ajudar a ficar mais interessante a perseguição, beleza? Vamos nessa Ai, ai, ai Ah, tá Só porque eu dei uma cantada de pneu eu já resolvi me perseguir Isso é sem graça O que? O que? Ah, tava puniturativado no que ele atinava, gente Opa O que? O que? Duzentão Busca preto roendo no asfalto Nossa, 207 Ó, cortou de giro Ah, falta uma cesta aqui É, afundei demais É, é isso aí Fusca dando 200km por hora Nitrado Aí a gente deu no meio da polícia, infelizmente É isso aí Nossa perseguição vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Valeu e até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau